Olá, meus amigos da Educação Científica e Física, Paulo Henrique com você em mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para você tudo sobre essa foto do buraco negro divulgada essa semana. Foi divulgada no último dia 10, né? Conseguiram fazer a foto, a NASA tinha já prometido e ela divulgou essa foto. Mas antes, não esquece, dá o like neste vídeo, ativa as notificações, o YouTube tem tirado o like, dá o like, verifica se você realmente deu o like neste vídeo, compartilha este vídeo pela causa da ciência no Brasil e se você quiser fazer parte de um grupo seleto que vai ter vídeos especiais, discussões especiais, vem fazer parte da Educação Científica, entra aí no nosso Apoie-se, está aqui na nossa descrição, tem aí as nossas contas e aí você vai ter uma divulgação um pouco mais específica e direcionada a esse grupo que apoia aqui o canal, né? Se você quiser ser nosso aluno, aluno da Educação Científica e Física, tem o nosso WhatsApp aí também, manda uma mensagem para nós, quero ser teu aluno e eu vou te dar todas as informações sobre isso, ok? Vamos falar então do buraco negro, que é o propósito do nosso vídeo, né? Então eu vou colocar para você aí o vídeo de divulgação, como é que foi o vídeo de divulgação para poder mostrar a foto do buraco negro. E aí a gente logo em seguida já vem explicando tudo isso. Tudo isso. Está entrando o vídeo para você aí, tá? Tchau, tchau. Então gostou do vídeo aí, você viu o buraco negro, talvez uma das primeiras coisas que você deve estar pensando é mas esse buraco não é negro, como é que ele tem no entorno ali uma parte de luz, né? Então vamos contar um pouco essa história e explicar um pouco o que é o buraco negro e assim por diante. Bom, esse buraco negro foi detectado na galáxia M87, né? Então foi um grupo, mais de 200 pesquisadores envolvidos, né? No Event Horizonte Telescope, né? EHT, que é um grupo de telescópios e radioscópios, né? Que é como se fosse a Terra toda com um grande telescópio tentando fazer essa busca, né? Para ser mais específico, a busca foi feita pelos radioscópios, né? A técnica foi a interferometria, né? Depois eu vou fazer um vídeo para você sobre o que é esta técnica, como se compôs essa imagem. Mas esse buraco negro, falando dele especificamente, né? Ele tem 6,5 bilhões, bilhões de vezes a massa do Sol. Isso que você entendeu mesmo. 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Se pensarmos que todos os planetas do Sistema Solar somados, né? Se você quiser pegar os oito planetas com suas luas, quiser incluir aí Plutão também, somados. Eles dão em torno de 1% da massa do Sol, né? Dá uma olhada o tamanho desse buraco negro. É 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol, né? Ele está distante de nós, 55 milhões de anos-luz. Isso significa que esta imagem que você viu, ela foi emitida lá da M87, antes do Homo Sapiens estar presente aqui na Terra. É exatamente isso. Ela saiu de lá antes do Homo Sapiens estar presente aqui na Terra. Porque ela está muito distante, a luz viaja com uma velocidade finita, né? 300 mil quilômetros por segundo e ela levou aí 55 bilhões, melhor, 55 milhões de anos para chegar até aqui. O tamanho desse buraco negro, né? Ele tem 1,5 dia-luz. Isto dá mais ou menos o tamanho do Sistema Solar. O que significa? Se eu pegasse esse buraco negro e colocasse onde está o Sol, ele ia cobrir todo o Sistema Solar até Plutão. Tão grande que ele é, né? Então a dificuldade de tirar a foto do buraco negro, primeiro é que você está procurando alguma coisa invisível, né? Então você tem que ter um evento, que é isso que você... Essa parte de luz que você vê no buraco negro, né? É o momento onde ele está, digamos, engolindo a luz e a massa que está ali ao redor dele, né? Porque por conta da alteração gravitacional dele ter muita massa, né? Ele engole tudo que está no seu entorno e até a própria luz ela é engolida, por isso que ele se chama buraco negro. Mas tem alguns detalhes aí que a gente precisa explicar. Primeiro, né? Eu queria falar um pouquinho sobre evolução estelar, né? Existe um diagrama, um diagrama chamado HR, um diagrama que se chama Hertzsprung, né? Que foi um diagrama estudado por esta pessoa que, pensando na massa da estrela, a massa da estrela ao longo da vida da estrela, ela tem, digamos, um fim. Ela pode ser uma anã branca, pode ser uma anã vermelha, pode ser uma estrela de nêutrons, ou pode ser um buraco negro, assim, de forma grosseira, genérica, né? Então você veja aí, se a massa for 10, 20, 30, 100 vezes a massa do Sol, é provável que essa estrela se torne um buraco negro. Este buraco negro tem 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Então o buraco negro é uma estrela que, digamos, está, entre aspas, morta. Morta quando comparada à atividade que ela tem durante a sua vida, de queimar hidrogênio, transformar em hélio, assim por diante. Mas ela está ali gravitacionalmente muito viva, que ela está engolindo tudo que está ao seu redor. E ali a gente tem uma série de particularidades, né? Porque a própria teoria da relatividade, que aliás, ela faz 100 anos hoje da observação, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso, né? Da observação do eclipse, né? Em 1919, onde a gente teve as primeiras confirmações da teoria da relatividade geral, Einstein já trazia um pouco essa ideia na relatividade geral, de que a massa, ela concentra-se no espaço e ela deforma o espaço e o tempo no seu entorno, né? Essa deformação do espaço-tempo, né? É o que Einstein entendia ser a gravidade. Então ele, digamos, mais uma vez, né? A relatividade acaba passando no teste, porque se entende que essa grande concentração de massa que o buraco negro tem ali deforma o espaço e deforma o tempo, né? Em 2014, o filme Interestelar, que é um filme sensacional, né? Já fazia menção a isso. O filme Interestelar, ele teve uma participação muito ativa do Quintorp, que é um físico, né? E se você olhar o buraco negro que tá lá no Interestelar, é o Gargântua, né? Então, você deve estar vendo aí na tela, o Gargântua, ele tem toda aquela região que ele tá se alimentando, digamos assim, daquela luz que tá no entorno. Veja a semelhança entre o Gargântua previsto aí no Interestelar e a foto divulgada essa semana do buraco negro. É muito semelhante as duas coisas, né? Claro que nem tudo lá no filme tem uma dose de fantasia no filme, tem uma dose, obviamente, de licença poética, mas tem muita ciência muito bem feita nesse filme, né? Então, o buraco negro é essa grande estrela que morreu e colapsou. E este colapso, né? E aí entra uma outra figura que é o Hawking, né? Temos aí a teoria de que ele pode abrir uma fenda temporal, né? Então, ele pode, ele tem tanta massa naquele ponto colocado, ele vai rompendo, vai rompendo até que o espaço se rompe e ele estabelece uma ligação dimensional, né? Então, de um lado você tem um buraco negro, do outro lado você tem aquilo que se chama buraco branco, né? Onde você pode pegar um atalho no tempo pra ir pra uma galáxia ou pra uma outra posição, digamos assim, no espaço. Claro que o fato de a gente ter visto a foto do buraco negro não implica em que ali você tem um buraco de minhoca. A gente tem muita pesquisa pra poder chegar a essa conclusão. Mas que ele é muito parecido com aquilo que, teoricamente, a gente propunha, sem dúvida nenhuma. Então, é um marco e, mais uma vez, a relatividade geral se mostra, passa no teste, né? Aliás, vale a gente ressaltar, né, pessoal? A gente tá tirando foto de buraco negro e a gente tem aí discussões de teorias de conspiração, de terra plana e todas essas bobagens que a gente vê na internet, né? Mas vamos falar de ciência, não vamos falar de bobagem aqui, de besteira, né? Então, a descoberta é muito relevante porque, quer dizer, a gente estudar o buraco negro também é estudar a nossa origem, estudar a origem do universo. Como que o universo acabou aparecendo. A quem diga que a gente tá dentro de um grande buraco negro, né? É uma das propostas associadas ao Big Bang, né? Então, tem questões interessantes, né, de continuidade de pesquisa, que, por exemplo, a radiação Hawking, né? Hawking entendia que o buraco negro, ele ia engolindo, como um grande ralo, né? Ele ia engolindo a luz, mas ele cuspia também luz, né? Ele tinha uma radiação, que é chamada radiação Hawking, que é emitida por esse buraco negro. E pode ser que a gente tenha aí o avanço da pesquisa pra que, em breve, essa seja a próxima grande notícia da ciência, que seria a detecção da radiação Hawking, né? Então, é um fato extraordinário pra ciência. Eu fiz a minha graduação, comecei a minha graduação em 1995 na Universidade de São Paulo, em Física. Passei, fiquei cinco anos na Universidade de São Paulo. Buraco negro sempre foi uma coisa teórica, sempre uma coisa que não se pensava em se detectar, assim como as ondas gravitacionais, né? E há três anos atrás, as ondas gravitacionais foram detectadas, agora o buraco negro e a relatividade segue firme e forte. Porque tem uma associação, né, e eu vou fazer um vídeo pra falar sobre isso, da relatividade geral com a passagem do tempo e da relatividade especial com a passagem do tempo. Se a gente olhar dois filmes sensacionais, De Volta para o Futuro e Interestelar, e a gente vai fazer um vídeo comparando esses dois filmes, No De Volta para o Futuro você tem a viagem no tempo por conta da velocidade. No Interestelar, a viagem no tempo por conta do buraco de minhoca, né? Que são duas coisas associadas à relatividade geral que mexe com a gente, mexe com o nosso entendimento, mexe com a nossa relação com a vida e com o universo. Então, pessoal, é isso. É esse o vídeo que eu queria trazer pra você hoje, espero que você tenha gostado das informações. Vamos fazer mais vídeos, tem mais informações ainda sobre esse buraco negro, tem aí a maneira como os dados foram construídos, tem a interferometria, que a gente vai falar um pouquinho mais, toda essa questão de viagem no tempo, que a gente pode falar um pouco mais aqui neste canal, ok? Comenta aí, comenta aí, você acha que vai ser possível detectar a radiação Hawking? Você acha que vai ser possível acontecer algumas coisas, né? De ter contato com outras dimensões, né? Como aconteceu no Interestelar, né? No Interestelar, o filme... Bom, vai ter um spoiler aqui, se você não assistiu, não tem jeito. O filme mostra essa relação das dimensões, né? Então, quando o ator principal do filme entra no Gargântua, né? Ele acaba atravessando o buraco de minhoca e caindo numa outra dimensão. Isso dá na própria casa dele, e aí tem toda uma relação com o início do filme, né? Mas é a história dos multiversos, né? Dos multiversos abertos por conta das junções entre física quântica e cosmologia. Ok, pessoal? Comenta aí, comenta aí o que você acha. Radiação Hawking, você acha que vai ser detectado em breve? E se você quiser mais informações sobre este, digamos assim, façanha, né? Da humanidade, deixa isso nos seus comentários, o que você acha. Fala um pouquinho aí mais sobre isso e responda essa pergunta. Você acha que vai ser possível encontrar o buraco de minhoca? Você acha que vai ser possível detectar a radiação Hawking? Deixa seus comentários aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado aqui por fazer parte da educação científica e física. Divulga aí este canal, compartilha esse vídeo. Fica com a gente que vem muito mais por aí. Um grande abraço. Até mais e tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.